Olá, trazemos até você mais uma mensagem de Vital Froze publicada no seu Facebook. O texto de hoje, divulgado no dia 21 de dezembro de 2022, tem o título Ação ou Omissão? Amados, muitos de vocês têm questionado sobre duas atitudes do cotidiano e que trazem algumas dúvidas referentes ao agir ou não em determinadas situações. Apesar do interesse em compreender cada vez mais o papel de cada ser humano encarnado atualmente na Terra, na medida que se entende como é a vida vista pela ótica espiritual, parece que quanto mais se sabe, menos se está sabendo. Muitas mensagens nos dizem que não existem erros, mas o que há de fato é sempre o aprendizado. Então, se pecamos através de atos e também por omissão, obviamente, aprendemos também por meio de tais atitudes. Parece um paradoxo, mas é muito difícil separar uma mesma ação em dois direcionamentos, pois ela tanto pode ser positiva como negativa. Se pecamos por atos ou omissão, também podemos fazer boas ações através deles. Então, onde está a diferença? Bom, eu diria que só poderia estar na intenção. Muitas vezes já dissemos aqui que tudo está na intenção. Ela é a chave que tanto abre a porta para a luz como a porta que leva para a escuridão. Por isso, quando alguém me pede como saber se está no caminho da ascensão, eu respondo que não sei, pois se tudo está na intenção, como poderia eu saber a intenção de cada um em cada ato, ação ou intenção? A resposta também serve para aqueles que dizem não saber como agir em determinadas situações. Faça sempre tudo com a intenção no bem e tudo estará bem feito. Mesmo que o resultado não seja o esperado, ao menos você terá feito tudo aquilo que te cabia fazer. Isso simplifica tudo. A vida não é complicada. O que complica é o interesse que cada um coloca em cada situação. Saber quando devemos agir ou nos omitir é uma questão de sabedoria, não é uma questão de competência. E se agimos com sabedoria, então não é certo que não vamos interferir no livre-arbítrio do outro. Esta é outra chave que nunca devemos esquecer. Ao agir com boa intenção, estaremos colocando em prática a compaixão e o amor incondicional. E se agimos apenas orientando, estamos respeitando a livre escolha do outro. Jamais devemos fazer a escolha para os outros. Também não devemos impor condições ou a nossa vontade. Alguns até dizem que querem mudar o outro, ou no mínimo, esperam ardentemente que o outro mude de acordo com suas convicções. Isso não passa de uma pretensão e, como tal, não serve para nada. Há muitas maneiras de aprender e cada um tem a sua. Auxiliar quando nos pedem é ainda a melhor escolha da nossa parte. Colocar instruções à disposição de quem se interessa, sem, no entanto, esperar que todos apreciem tais dispositivos, é também uma maneira de auxiliar sem interferir no livre-arbítrio. Quanto à omissão, podemos aqui fazer o mesmo parâmetro em relação às ações. Se nos omitirmos quando temos de fato uma oportunidade de auxiliar alguém, estaremos incorrendo na falta de caridade. Saber quando se manifestar ou quando se omitir, também é uma demonstração de sabedoria. Lembre-se que sabedoria e saber não são a mesma coisa. Muitas vezes, a omissão é necessária e muito mais útil que a ação. Por exemplo, contar algo para alguém cuja informação vai desencadear dor e sofrimento desnecessário, ou então vai promover intrigas, discussões, revolta ou vingança, além de discórdia e do ódio derivado de tudo isso. Omitir-se pode ser a melhor escolha em muitas situações. Ao contrário, omitir-se quando temos uma oportunidade de auxílio é um ato egoísta e gera reações de acordo com a lei de causa e efeito. Como podemos ver, a linha que separa o positivo e o negativo de cada atitude a ser tomada é realmente muito tênue. E para ficar ainda mais difícil a tomada de decisões, precisamos levar em conta que os outros também são alunos desta escola de almas e que cada um está no seu degrau de aprendizado. Nesta escola, ninguém pode fazer as provas pelos outros. Não há cola nem jeitinho que possa facilitar a subida da escada da ascensão da alma. Quando lembramos da lei divina que diz que ninguém vai passar pelo que não precisa passar, fica mais fácil compreender o outro e também fica mais fácil saber quando devemos agir ou nos omitir. Lembre-se sempre que aquilo que serve para você pode não servir para o outro e vice-versa. Não há duas consciências no mesmo degrau da escada. Estamos indo bem nesta reta final da longa caminhada da vida. E apesar das aparências ilusórias da mente 3D, vemos grandes mudanças de consciência em boa parte da humanidade. Tempos incríveis trazem todas as oportunidades necessárias agora. O vigiar e o orar também servem aos que querem aproveitar cada oportunidade de se levar. O momento não é dos mais espertos, mas é sim dos despertos. Use sua sabedoria e simplifique sua vida e a vida dos outros também. Eu sou Vitor Froese. Minha missão é esclarecimento. Namastê. Minha missão é esclarecimento. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto